Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui praticamente finalizando o Deus Amigos, a primeira parte do Deus Amigos. Mantenho tudo o que eu falei sobre a questão do polegar, do abrir a mão, a questão da força mínima necessária para você abaixar as cordas. E agora nós vamos assim para o derradeiro exercício. Que é aquele que vocês vão ter, assim, muito ódio no coraçãozinho para mim. Nós vamos usar o dedo 3 e 4 apenas. Aí agora o dedo 2, que era o amigo, não vai participar porque nós precisamos gradativamente fortalecendo as mãozinhas, os dedinhos de vocês, para que vocês não tenham probleminhas na frente. Por que eu estou falando assim? Eu nunca falei assim de motivos, mas... É, o processo, né, todo o processo, quem está acompanhando, percebeu que eu fui gradativamente fortalecendo os dedos, né, por isso o dedo dos amigos, um nojo do outro, até chegar esse momento aí, que é o que vocês vão me xingar até a última geração. Então, vamos lá. Eu me equivoquei na... Na organização dos exercícios, então eu vou botar mais um... Eu vou botar um... Uma parte B dessa aula, tá? Ok. Uma segunda parte para dar a ordem correta. Não que aquilo esteja errado, mas... Eu, durante esse processo, eu percebi que tinha um exercício lá que não era necessário. Uma parte dele não era necessário porque ele já estava embutido em outro, né? Então eu vou fazer uma parte B desse aqui só tratando desta questão. Ok? Então vamos lá. Desculpa, eu tô meio gripado. 70, né? 70 BPM, pra vocês, bonito. Né? Um metrônomo afinador pré-histórico de 1950 e... Menos 10,47 elevado a 15. Né? Velho pra burro. E vamos que vamos. Nossa, olha lá, ele é bem-dinho. E aí? E aí? E aí? E aí? Se você errar o dedo midinho, ó... Dá uma leve torcida com a mão, pra dentro. E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau. Concentração. Virou o dedo, inverteu. Tchau. 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 Polegas sem unha. Tchau. 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 O oxigênio é extremamente importante para qualquer atividade. E a água também. E é isto, por enquanto é isto, nós temos aqui 11 minutos de aula, eu pensei em fazer uma segunda parte, mas eu vou botar as duas juntas, porque ficou curtinha né, a diferença para botar dois vídeos, praticamente ao mesmo tempo, eu faço um vídeo um pouquinho mais longo, e vamos nós, é isto que a gente fez né, trocou de corda, agora nós vamos para a A, o que seria a 24, B ou 25, mas vai ficar com 24 bônus stage né, vamos lá. Ah, estou lá, mostrando para vocês, esqueci de botar aqui no vídeo, então basicamente essa é a nova ordem, tá, que vai ser feita, tá, só a primeira você vai repetir uma vez, porque ele é um exercício bastante longo, ok, vocês podem fazer de 2 em 2, dar um intervalo para descansar, tá, vocês podem fazer de 3 em 3, eu, eu, eu estou fazendo assim ó, os dois primeiros, mindinho e anelar, os dois blocos do meio, médio e anelar, e os dois primeiros últimos, indicador e médio, né, sim né, indicador médio, médio e indicador, né, polegar com unha, polegar sem unha, esse mesmo padrão para todos os pares de dedo, tá, ah, mas você não quer usar o dedo mindinho, você deveria, mas você não quer usar o dedo mindinho, porque você acha isso muito chato, que você acha que não vai servir para nada, tá, discordo de você, mas você não quer fazer, tá, tranquilo, tudo bem, o que você vai fazer, você vai fazer 3 grupos com anelar em médio e 3 grupos com indicador em médio, polegar se mantém como tá, eu recomendo você fazer com um dedo mindinho, tá, recomendo, né, porque você vai trabalhar mais o anelar, tá, porque esse, os dois dedos, eles estão tendão, ele nasce como um tendão só e abre pra embaixo, então é interessante você ter essa liberdade pra desenvolver, no Flamengo se usa, pianista usa, arpista usa, gente, na da mão esquerda do violão a gente usa, dedo mindinho, usa, usa, vale a pena, né, ferramenta demais em excesso, ferramenta a mais nunca é de menos, porque quando você precisar tá pronto, né, basicamente é isso, então, então encerramos aqui essa, essa parte de dedos meus amigos com 3, 3 dedos, guardem essa ideia, guardem o conceito, porque isto tudo, como eu falei lá atrás, é preparação para o famoso 1, 2, 3, 4, que nós vamos usar, nós vamos fazer mais pra frente, mas aí eu vou intercalar com os outros exercícios do Emílio por Rol, né, não se esqueçam, o Dó maior a essa altura, é pra estar lindo de morrer, sem nenhuma notinha suja, porque eu lá atrás pedi pra vocês fazerem o Dó maior, na próxima aula nós já vamos entrar nele, tá, e os exercícios de mão direita separados, vocês lembram que eu pedi pra vocês fazerem, pois bem, nós vamos usar todos aqueles exercícios de mão direita no Dó maior, e aí enquanto a gente faz aquele Dó maior, vocês vão manter esses dedos amigos, que já vai estar com a mãozinha preparada para um Sol maior, que pode ser assim, ou pode ser assim, mas o importante é o Mindinho e o Anelar, bom, e o Médio aqui, eu tô aqui agora, com paciência, vários exercícios pra vocês, pra fortalecer esses dedos, porque assim, quando você fizer um Sol maior, vai ser um Sol maiorzão bonito, sem nota suja, porque você já trabalhou a força pra fazer esse Sol maior, Sol maiorzão bonito, e é isso, então até lá galera, até a próxima aula, que nós vamos usar aquele monte de coisa que a gente fez na mão direita, no Dó maior, Dó maior, Sol maior, Sol maior, Dó 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 maior, Sol, Dó, Dó, Ré, Dó, Ré, Sol, Dó. Desculpa, a gripe arrebentou isso aqui, tá difícil. Tentei fazer um negocinho pra vocês, mas... Dó, Ré, Sol, 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 Dó. E é isso. Até a próxima, desculpem o rilhinhos da gripe e até mais.